Fala galerinha, a gente tá aqui no jogo do Barry Peidão, só que a gente tá na fase dos Minions, bora jogar? Vem jogar com a gente e fazer parte da família! Vamos lá então, a gente entrou aqui no jogo na prisão do Barry, tá lá do outro lado lá, o Barry Peidão que é o Minions. Tem que subir na cama né, como sempre né, subir na cama, tô com vontade de dormir já. Por favor, goste e adicione o jogo aos seus favoritos, pode deixar, se eu gostar vou adicionar sim. Vamos lá então galerinha, deixa seu like e se inscreve no canal hein, a gente tá aqui na prisão, na prisão dos Minions. Opa, tem uma porta aqui aberta, vou entrar pra ver o que é isso. Ah, não é nada, é uma sala, me trollaram, conseguiram me trollar. A gente tá aqui, eu acho que esse daqui é o Minions do quarto filme aí. Quem aí assistiu o Minions, né, meu malvado favorito, quatro aí galera, que tem essa parte da prisão lá. Quem aí assistiu, opa, spoiler, desculpa. É, apesar que eu também não assisti. Mas eu tô achando que é, pelo jeito aqui, diferente. Tá bem difícil, tem que pegar a chave aqui ó. Vamos quebrar aqui, vamos quebrar. Tem que ser um martelo né galera, mas fazer o que né, fazer o que. A gente tá fugindo da prisão, opa, tem um Minions disfarçado ali. A ele ali agora, ó. Ele é um James Bond. Foginho, foge dele, foge dele, foge dele, foge dele. Pode ser isso mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá vindo atrás da gente. AVL. Ah, tá. Será que tá fazendo uma sátira com o jogo, com os Vingadores? Com o multiverso aí, doidão aí. Meu Deus, onde a gente vai? Caramba, deu uma volta enorme aqui, hein. Vamos galera, bora continuar aqui. E a gente tá aqui, desse lado da tela aqui. A gente, que posição que a gente tá aqui, não sei. Opa, opa, essa sala maravilhinda. Falou pra cair aqui. Meu Deus. É no lugar do banheiro. Primeira vez que a gente não vai no banheiro. O que que é isso de latina? Meu Deus, um Minion doidão aqui. Esse Minion é o fortão né. Ah, eu preciso assistir. Galera, quem aí gosta de Minions e os meus malvados favoritos? Deus, deu até vontade de assistir todos agora. O que é isso? O que é isso? Ah, eu apertei algum bagulho. Ué, onde tá a seta era pra eu estar aqui, hein. Agora eu vou ter que ir pra lá. Ah, pra lá. Vim só apertar o botão e ir pra lá agora. Aqui, ó. Ah, esse aqui, esse Barry, tá meio diferente, hein. Aqui, bora lá. Meu Deus, parece o... O divertidamente, o megamente. Ah, aqui a bola, né. A bola ali, ó. Nossa, seria louco se fosse um Minion gigante aqui, né. Aquele Minion... O Minion coisa, né. Seria top, hein, galera. Vai, Cebola, corta. Vai, cara. Tá vindo a bola. Vai, 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 vai. A gente tá numa missão aqui pra vencer. E ajudar os Minions a achar uma saída aqui, galera. Aí, ó. Já tem gente aqui, hein. Vamos lá. Que bananjo. Nossa, eu tenho um Minion com High Laser ali. E um Minion Ciclope. Vou ter que dar um olé nele. Ele tá lento. Acho que é um Minion robô. Aí, Cebola, corre. Corre, corre, corre. Vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Isso, quase. Quase ele pegou a gente, você viu? Meu Deus do céu. Ainda bem que ele não vem atrás na escada, né, galera. Pensou se ele viesse atrás? Aqui tem alguma coisa? Não, aqui não tem nada. Só pra comprar um Minion só. Não quero comprar um Minion, não. Não quero virar um Minion do mal. Eu já sou um Minion do bem. Sou um Minion do... Vamos lá. Galerinha, se inscreve no canal. Deixa seu like. Vem fazer parte da família Cebola Gaming. Mano, parece água, né? Ah, é tomar aquela Coca-Cola. Nossa, mano. Tá bem diferente aqui agora. Tem umas armadilhas, eu acho, hein? Vai, Cebola. Ah, tem um lugar meio... Meio falso, parece, galera. A banana vai escorregar. Ai, meu Deus do céu. Opa. Quase que eu caí. Ai, graças a Deus. Não morremos. Tem um monte de banana. Será que pisar na banana a gente cai, galera? Opa, tem um bebê ali. Será que é pra abrir essa porta? Não, não é pra abrir aqui, não. Tá diferente. Tem bananas. Cofre das bananas. Ah, tá. Será que tem isso no jogo? Nossa, já é uma mão na roda pra gente aqui, ó. Já tem até a escadinha. Nossa, esse aqui é bem mais simplificado, hein, galera. Mas todos que eu jogar, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar no fácil. Se vocês quiserem que eu jogue de novo no modo médio e no modo hard, tá? A gente faz de novo pra vocês, tá bom? Só que eu preciso saber que vocês querem algum jogo do Barry aqui, tá? Ou um jogo, o mesmo jogo, no modo mais difícil. Ah, eu consegui cair. Tem que pular em todos. Mesmo sendo fácil, eu caí. Tá uma musiquinha de suspense aqui, né, gente? Vai, cebola, vai lá. É agora pra abrir os negócios. Mano, quase. É do outro lado. Mano, quase que eu fui. Vamos abrir esse. Mano, quase. Eita, eita. Caraca, bicho. Mesmo assim, eu fico com medinho, gente. Eu fico com medinho, porque parece que eu tô jogando, né? Parece que eu vou me suicidar daqui de cima, né? Nossa, o jogo dá essa profundidade pra gente. Quem mais sente que tá jogando? Meu Deus, tem que ir rápido antes que o tempo acaba. Banana me escorregar na banana. Eu acho que escorrega nessa banana. Vou fazer um teste aqui. Ah, não escorrega não, galera. É só pra dar um sutil na gente, só. Opa, mão na roda aqui, olha. Esse jogo tá mais simplificado, galera. Realmente colocaram mais simples. Vamos ver aqui agora essa parte. Ah, tá mais pertinho mesmo, ó. Gostei. Eu indico pra vocês jogarem esse. Dá pra dar uma relaxada, dá pra dar uma acalmada. Que os outros a gente passa muita raiva, hein? Aí, conseguimos chegar. É, legal. Gostei desse. Esse modo fácil é bem fácil mesmo, galera. Que isso? Quer ver que não tem... Nossa, que forte que é o vento aqui, parece. Conseguiu errar o buraco, cebola? Meu Deus. Cara, é só pular aqui, cara. Cebola. Aê. Nossa, eu consegui errar o buraco. Tá escrito ali, banana grátis. Eu vou lá pegar a banana. Eu vou fazer a função que tem que fazer aqui. Esse joguinho tá mó top, massa. Tá massa esse joguinho. Gostei desse joguinho. Aqui é pra pegar esse troféu. Ah, conseguimos pegar o emblema. Legal. Opa. Chefão. Tem que pegar a arma. Chefão é uma coxinha, Minion. Balcão de comida, tá? Que engraçado. Então lá dentro da comida tem uma arminha guardada, né? Ah, aqui ficou top, hein? Cozinha. Cadê o meu Minion? Cadê o meu Minion? Eu quero o meu Minion pra destruir ele. Eita. Ah, ele bugou ali, ó. Agora eu vou pegar ele. Vou dar uma coxinhada, coronhada nele. Tchau, coxinha. Não quero você não, coxinha, Minion. Vai, cebola. Esse tá fácil. Dá pra dar uma relaxada mesmo, hein? Vamos lá, então. Ver qual o chefão que vai ser nesse game aqui, hein, galera. Deixa seu like e se inscreve no canal, galera. Vamos dar um pulinho. Uau, carpado. Ele buga. Aqui ele não desce com tudo. Mano, não sei. Eu pensei que eu ia cair agora. Juro pra você que eu quase fui no banheiro ali. Opa, é aqui. Isso, Minions. Não, não é Minions, não. Galerinha, tá facinho. Tá legal esse jogo. Tá gostoso. Esse aqui eu indico pra vocês jogarem, tá? Vamos ver como é que é agora que é a parte dos lasers. Ah, o laser tá normal. Eita, preula. Quase que me pegou esses lasers. Coloridinho. Gostei que tá bem bonitinho esse jogo aqui, hein. Uau. E aí, cebola. Cadê? Vai, cebola. Isso. Enfrentar o chefão? Vamos enfrentar o chefão. Mano, pensei que eu ia cair do nada. Eu passei correndo. E bora lá, galerinha. Nossa, esse é top, hein. Aí, tomara que ele não tenha arma esse, né. Acho que esse não tem arma. Não vou deixar ele pegar a gente. Aí sim. Aí o titio gosta. Tem que correr, né? Ele não pode pegar você. A mesma banana tá escorregando. Galerinha, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Porque esse jogo aqui é um dos mais top do Barry até agora. E tchau, tchau, Minion. Nossa, ele só teletransportou. Mano, tem que ter um carro maluco ali. Opa, um emblema aqui. Nossa, tinha vários emblemas pra pegar. Então, eu só peguei dois. Galerinha, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E bora fazer parte da família Cebola Games. Nossa, bem top mesmo. Aqui tinha algumas coisas pra gente pegar. Que é pra teletransportar, né. Deixa eu ver qual os tipos de Minions que tem aqui. Se tem alguns Minions diferentes pra gente jogar na próxima vez aí. Ah não, tem aqui, ó. O Barry Barreiro. O cagão. Barreiro é barreiro, né. Barry Bebê. O traje de Minions. O Minion Laser. O Mega Minion. E o Super Minion. Super Minion. Mas é uma coxinha. Deu até conta com uma coxinha. E tem um Minion da Academia aqui. E um Minion Banana. Sela dos Prisioneiros. Deixa eu ver se eles conseguem pegar a gente aqui. Ah, fala sério, galera. Galerinha, então vamos lá então. Pra gente poder... Onde a gente vai parar aqui, moleque doido. Mas que eu tenho que ir pra lá? Vai pra lá que eu tenho que ir. Não pode pegar eu não. Só tem que chegar lá no portal. Galerinha, deixa seu like. Se inscreve no canal. E chegamos na saída. E tchau, tchau. Até a próxima. Mas será que é só pular ali? E fui.